O alarme fudido soou, que comece os gays, tá na hora de morfar! Rachele Craquete! Me caldo de la pene! Eu espero um pouquinho pra não travar minha voz muito. Mas travou mesmo assim. Porra, caralho. Não tem jeito. É, mas é o charme dessa série, né? Que nem a God of War, o charme é travar no fim. Nossa. Eita, liberi! Aqui! Cadê? É, porque agora a gente não tá em missão, né? Eita porra! Será que eu tenho também? Liberado e tunado. Ih, somitinho, desbloque ou path. Eu, né? Ah, lá ele. Mas tu pode entrar aqui no meu? Ah, lá ele. Ah, e agora? Que isso? Que que tá... Que isso? Já tá casalando. Ó, já tá casalando. Ó, hein? Ó, hein? Eita porra, eita porra. Vai dar merda isso aí, hein? Ah, estou chegando lá. Nossa, cara, eu perdi o cabaço. Ih, calma. Calma aí. Porque a janelinha levantou. Isso foi um significado... É... É... Íntimo. Tô de volta. Pronto. Fui tirar o volume da tua transmissão porque eu tava ouvindo tudo duas vezes. Cara, eu tava até enrolando aqui. Caralho, que símbolo bizarrense! Que isso? Que porra é essa? Cara, eu tava vendo easter eggs, mano. Segura o mouse para reviverem um gato. Hã? Dizia isso. Tu revive em que... Eita, compraram o hospital? Louco, deixa eu comprar aqui. Comprei o hospital. Dá pra entrar aqui? Ah, quem me deu, né? Cara, que porra é essa dos games, cara? Tem que poder entrar no hospital. Que isso? Estourar todo mundo. Cara, você viu como é a polícia? Cadê prefeitura? Tem que ter prefeitura. Nossa, com certeza. Ó, é, a gente falou aí do GTA 6. Saiu um... Olha isso! Que isso? Olha isso, olha isso! O quê? Porque eu tô segurando nada. Eu tô segurando a mulher pra você. É verdade, você não tá segurando a mulher. Cara, e foi a mesma mulher que eu dei um golpezão e eu saí dando slide no chão no nada. Tu caiu. Tu caiu da sessão, cara. Caiu? Tu quebrou o meu jogo. O que que tá mandando? Mano, que porra é essa? Que porra! A gente quebrou tudo! Cara, a gente quebrou tudo só existindo, cara! Existindo, mano, então... Cara, do nada ela começou a travar no Debe. Não tem como, a Rochelle bafurou o lanço, né? Travou. Tá travado. Calma, vou te chamar. O Rochelle tá travadinho no lanço. Nossa série desse jogo aqui é um caos mesmo, cara. Não adianta. Não tem jeito, esse jogo é caos puro. É, a gente caindo no meio da gameplay. Te convidei. Cadê? Estou adentrar. Load. É... EES. Load. Não, mas então, o GTA VI falaram que 70% dos interiores vão ser entráveis, cara. Isso é mentira. Eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Aí faz sentido os caras falarem que vai ser em 2025, né? Não, mas mesmo assim, cara. Cara, isso daí é uma tecnologia... Que eu quero ver como é que eles vão fazer funcionar. É só isso que eu quero ver. Se você ver... É, graças ao SSD, mano. Isso é o futuro. O futuro é o agora. Tá ligado? Só porque é um SSD, tu acho que vai conseguir colocar 70% dos interiores entráveis. Acho que sim. Caralho. Cara, isso daí nem faz sentido, cara. Que porra de notícia é essa? Graças ao SSD... 70% ou é 70% do loja, o mundo, ou é 70% do apartamento das pessoas. Então eu vou conseguir entrar na casa de qualquer um? Se pá. Aí, mano, aí pensa. Isso daí, casado com a parada de você poder achar as pessoas que estão postando coisa. Tipo, alguém tá fazendo uma live no TikTok. Aí você identifica ali a região, vai no apartamento dela, comete um latrocínio. Tá ligado? Living la vida louca. Ah, tá. Nossa, achei que tinha caído. Nem me diz o negócio desse. Como que eu empino? Ah, lembrei. É... Não pede, cara. Ah, é, tu não tem porque tu tá comprando esses mini teclados de moço. Nossa, cara, isso parece uma carinha. Mano, eu saí todo torto por aqui também. Um pouquinho só. Que isso, que isso, cara? Que isso, tá acabando com o nosso meio de locomoção. Ô, Zerinho, ô, Zerinho. Caralho, eu consigo atropelar. Ah! Que tu ouviu isso, cara? Entra, o policial tá puto. Cara, que merda é essa? Eu sentei na moto e caí. Mano, eu tenho muito isso. Eu caí de novo, cara. Cara, é igual quando eu tento entrar no carro. E eu saio quicando. Não, agora foi. Mano, mas teve vários momentos que eu tentava entrar no carro. Tipo, eu voava na direção do carro, mas eu quicava no capô dele com tudo. Esse jogo é incrível. Eu tô só analisando, vê se tu vai conseguir chegar lá. Então, cara, graças ao SSD, o Iron Walk 2, você pode, tipo, mudar o ambiente em tempo real. Assim, você faz, plim, mudou na hora. Na hora e da hora. Então, isso, isso talvez vai possibilitar móveis. Não, legal, beleza. E o fato de ter uma ponte aí, a gente tem que estar lá em cima. Aqui, ó, o atalho. Caralho, essa visão. Olha pro lado aí. É, cara. GTA6. Ah, cara. Tá aí, deu bom, deu bom. Pô, eu acho que não vai dar pra entrar em tudo. O último jogo que falaram que ia dar pra entrar em tudo foi Cyberpunk. E é, foi mais ou menos assim que ficou o Cyberpunk. Cara, mas assim, o Cyberpunk dá pra entrar em vários cantos. Claramente não é em tudo. Não chega perto de ser tudo. Ó, mas... Assim, eu espero que isso esteja certo. Porque se tem uma coisa que eu adoro é entrar em... Ah... Mano, no GTA... No trailer do GTA6, se tu for ver nas janelas, dá pra ver os interiores do lugar. Mas aí, não parece. Assim, mas é o CG. Tem esse detalhe. Cara, falam que foi feito em... O Homem-Aranha dá pra ver as janelas também. Dá pra entrar e falar com as pessoas dentro. Mas esse do trailer não parece que é Paralax, hein? Parece que é... Paranossa, alegria. Que merda! Nem parece que é Paralax, parece que é Paraguayu. Então, merda. Zoeira, rapaziada. Olha o nerd. Nerd fudido. Gangsta em Speeds. Caralho. Que que eu tô assinando isso, cara? Eu sou o Jason, porra. Aqui tá a Rochelle, hein? Devia tá marretando a cabeça desse cara. Mano, a Rochelle cheirou cinco carreiras, mano. Ó, o olho dela tá estralado, mano. É, cara. Freiras gostosas. Caralho, foi morridíssimo, Rochelle. Uou, viramos padre. Nossa, segura. Segura essa padre. Que isso, que isso? Já era. Que isso, papa? Não pode roupa curta, não pode roupa curta, não pode roupa curta, não pode mulher de roupa curta, não pode mulher de roupa curta. Respeito a freira gostosa. Não pode mulher de roupa curta. Ai! Que isso, não pode bala, não pode bala. Que isso, que isso? Simbora. Peraí, peraí, deixa eu pegar aqui o taco divino. Que? Bora. Ah, mano, tu estourou nosso... O cara tá indo com o... Mano, mano. Oxi. Caralho, tá batendo na freira. Ah, não. Ah, não. Tem uma arma dentro de mim, tem uma arma dentro de mim. Cadê? Ai, tira. Ai, tira. Não tô vendo. Aqui tem, entra aí. Cadê? Bora. Let's go. Cara, tu não tinha nem entrado, eu já tava arrancando. Cara, esse jogo ganha mil maravilhas. Será que eu consigo não estourar esse carro antes de chegar lá? E essa plot que o Saints Row virou, tipo, super famosos, celebridades. Isso é genial, né? Cara, mas era questão de tempo, né? Porque eles já faziam atos heróicos pelas cidades. Atos heróicos. Se roubar e matar é crime, não vou continuar o que eu ia falar. Então, eu sou um criminoso. Se rezar é crime, então me prenda agora. Pronto. Se acreditar em Cristo é um crime, pelo amor de Deus, cadê eu na prisão? Pelo amor de Deus, me algeme agora. Por favor, pelo amor de Deus, eu quero estar na cadeira de... De cadeira de roda. Eu quero estar na cadeira elétrica. Ô, mano, saudade das cadeiras elétricas. Parado, né? Não existe mais. Por causa da geração O. Que merda é essa? Geração O que não deixa a tua cadeira elétrica. Caralho, é papel higiênico. Ah, eu empurrei o cara e ele saiu só. Eu achei o papel higiênico, mano. No lugar certo. Peraí, peraí. O que é isso aqui? Eu estou empurrando esse cara loucamente. Ele não morre? Cara, esse cara está bugado. Eu não consigo dar o super ataque nele. Ah, é. A mulher falou que a gente não pode tirar armas. Então, é por causa disso. Aqui, olha. Aqui, olha ele levantando. Cara, ele está muito bugado, cara. Olha, ele vai levantar um aéreo. Ah, não, agora não foi. Deu ruim? Deu. Ah, é. A gente não pode agredir os... Como é que eu consegui puxar o solto do nada? Ah, onde voltamos? Puta que pariu. Tu está despalhaçado. Cara, tu tentou tanto que conseguiu, mano. É foda, cara. Às vezes é ruim a gente ser... Bom. Ser pica. Onde é que tu está indo, cara? Não, eu me neguei contigo. Que eu vim para atropelar o povo, cara. Entrei no carro por um segundo, o cara errou o caminho. Vou voltar para dentro do carro. Já era. Não vou mais contigo, não. Vou ir nesse outro. Me atropelou. Cadê a freira? Mano, essa freira aparece... Cara, essa freira aparece do... Do Ritman Absolute. Tem safadas assim na Ritman Absolute? Vou ter que puxar. É, tem. Eu não estava sabendo. Rapaziada, próxima série é Ritman Absolute. Pô, mano, pior que Ritman. Mas ele é absolutamente... Absolutman é a vodka, né? É o Ritman dopado toda hora, bebaço. Ritman Absolute. Cara, ele toma vários shots de Absolute, mano. Sai matando. Que isso aqui? Que isso aqui? Que isso? Que isso, cara? Caralho. Mano, como é que a gente está de pé? Cara, parece... Isso aqui? Que isso aqui? Latinha amassada, mano. O quê? Essas pessoas em cima desse carro. Só cagou, cara. Olha ali. A mulher foi atropelada, mano. Eu não vi nada. Aconteceu. A rapaziada em casa viu. Tinha umas mulheres em cima daquele carro. Mano. Mano. Mano, o meu jogo está muito instável, cara. Eu estou atropelando as pessoas. As pessoas estão viajando no espaço e tempo, cara. Cara, para mim está indo... Acho que normal. Está bizarro, mas acho que é o normal do jogo. Eu quero esse carro, mano. Ai, esse carro é pica. Espera que eu vou fazer arte aqui, ó. Ó, eu vou jogar esse policial aqui se atira nele no ar. Igual aquele jogo do cachorro que caça pato. Manda, manda. Ele morreu mesmo? Ah, não morreu, não. Agora ele morreu. Ah, esse. Esse vai de barro. Chega aí, cara. Eu estava tentando pegar a arma dele, mas já tenho já. Let's go. Cara, onde é que tu entrou? N Forcers? Que referência é essa? Será que é a do N Cortex? Diadinhas Gamers, Family Friendlies. A gente está abandonando a mina. A gente está abandonando a mina. Eu tenho sete segundos para voltar. Caralho! Caralho, eu vi um carro super rebaixado, mano. A moda passou dos limites. Nossa, sério, que merda. Não conseguimos nenhuma missão, cara. Pô, também. O jogo quer que a gente vira cristão, cara. Ai, meu Deus. Como é que a mulher... Onde é que a mulher foi parar? Por que ela não entrou com a gente na arma controladora insana? Cara, ela não fecha com milícia, mano. É, só porque ela não quis entrar no carrão dos crias, mano. É porque ela é uma freira, né? É igual a Lúcia. Ah, eu sou freira. Não tem espaço para um terceiro nesse carro. Senta no colo do padre. É isso aí. Se você fosse... Padre é de Deus, não tem perigo nenhum. Se você fosse freira, tu ia sentar no colo do padre? Olha o que que tu fez. O que que eu fiz aqui? O seu comentário é tão absurdo. O que é isso? Tô com uma velha aqui dentro. Ih, tu tirou a velha do meu carro. Arranquei ela. Mano, a gente tem que entornar o nosso carro, porque aí fica assim para sempre, tá ligado? A gente bate nos carros, eles explodem tudo, mas o nosso nem... Nem necas. Será? Vai! Será? Será? O cara saiu voando. Cara, ele saiu voando e o personagem fez um som de peido, mano, com a boca. Bem na hora que ele saiu voando. Mano, é isso? Cara, isso é muito foda. Tá, ó. Sem chamar atenção. Bora. Vou lá no maior estilo padre. Ah, cara, qual é, cara? Porra, cara. Por que, cara? Porra, eu tava quase entrando, cara. Ah, eu não acredito, cara. Bora se embora, mano. Caralho, mano. Eu achei que com civis não tinha problema, mano. O carro não tá saindo do lugar, eu te juro. Ah, sou eu? Como que tu entrou para dirigir? Cara, eu também não entendi, não, mano. Minha Marlinguiça. Ah, não consigo isso, cara. Minha Marlinguiça. Não, 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 não. Foda-se, eu não vou falar mais nada. Acabou, deixa o like. É isso. Like é poderoso! Ah, não, não, não. Ah, não. Eu não sou o nome de Liberty City, vocês vão sentir o meu limite de luz Já vou direto pro clube de strip e vejo o DJ-san de cantor de ouro Esse é o meu sonho, é o American Dream? Mas se esse drama tiver lente Essa cidade vai ver o seu fim, vai sofrer pela fúria do Guiô Muito obrigado, primo amigo, muito obrigado É o meu sonho, é o meu sonho, é o meu sonho, é o meu sonho É o meu sonho, é o meu sonho, é o meu sonho Aqui nos estantes a vida é boa, man, mentira é uma bosta Toma a dormir, eu só falo em botega das costas E a máfia inteira atrás de mim, eu te obrigo até o fim Tudo porque sou um primo lixo, te tiro de grana pra jogar boliche Valerie, me enxerra, drag a house pra jogar Vamos rir, não é lixo, depois vou pro bar Tu vai pagar uma ceba em gelar Porque teu primo não tem grana, é um motivo e não paga